Jem, 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 jem. Vou fazer tudo pra ganhar no jem, jem. Boa noite Recife, feliz aniversário. Boa noite Elba. Marrom querida, tudo pra você, olha aí. Obrigado, gente, muito obrigada, muito obrigada Estou feliz de estar aqui contigo Prazer é meu, Marrom, bem-vinda O meu amor tem um jeito, mas é só seu Que me deixa louca Quando me beija a boca, minha pele toda Fica arrepiada Beija com calma e fudo até minha alma Sente beijada Amor, bem-vinda Amor Tem um jeito, mas é só seu Que rouba os meus sentidos Viola os meus ouvidos com tantos segredos Lindos e indecentes Depois brinca comigo o rio do meu dedo E me grava os dentes Sou sua menina E ele é o meu rapaz Meu corpo é testemunha do bem que ele vai Meu amor Tem um jeito, mas é só seu De me deixar maluca Quando me roça a nuca Quase me machuca Com a barba mal feita E de pousar as coxas Entre as minhas coxas Quando ele se feita O meu amor Tem um jeito, mas é só seu De me fazer odeios De me beijar os seus E me beijar o ventre De me deixar em brasa Desfruta do meu corpo Como se meu corpo Pôs a sua casa Sou sua menina E ele é o meu rapaz Meu corpo é testemunha do bem que ele me faz E ele é o meu rapaz Meu corpo é testemunha do bem que ele me faz Eu sou sua menina E ele é o meu rapaz Meu corpo é testemunha do bem que ele me faz Meu corpo é testemunha do bem que ele me faz Meu corpo é testemunha do bem que ele me faz Eu sou sua menina Eu sou sua menina do bem que ele me faz Grande Arsino! Obrigado, meu colega! Você sabe que é forrozeira de primeira, viu? Eu fui ver uma gafieira Que tem um jagaré baguado Gostei daquela brincadeira a semana inteira Eu fiquei por lá O moreno disse, venha cá Entri na dança que a casa é minha Eu peguei lá com uma escurinha E mandei baixa de dor que foi um churá Eu peguei lá com uma escurinha E mandei baixa de dor que foi um churá Eu fui ver uma gafieira Que tem um jagaré baguado Gostei daquela brincadeira a semana inteira Eu fiquei por lá O moreno disse, venha cá Entri na dança que a casa é minha Eu peguei lá com uma escurinha E mandei baixa de dor que foi um churá Eu peguei lá com uma escurinha E mandei baixa de dor que foi um churá O dono da casa parou a orquestra E veio falar comigo em pleno salão Dizendo assim, olha que pau de arara nasce aula Eu vou dar a espera de som Peguei a escura e fiz um traçado Nascei tratado numa pedra só Fala não se parece brincadeira No instante a gafieira virou o forró Fala não se parece brincadeira No instante a gafieira virou o forró E agora senhoras e senhores Ele tem a alma carioca E as sapatilhas de ouro Carlinhos e Jesus É quente Eu fui ver uma gafieira E fiquei jacaré pra guardar Gostei daquela brincadeira E a semana inteira eu fiquei por lá O moreno disse venha cá Entrei na dança que a casa é minha Eu peguei lá com uma escurinha E mandei baixa de dor que foi um churá Eu peguei lá com uma escurinha E mandei baixa de dor que foi um churá O dono da casa parou a orquestra E veio falar comigo em pleno salão Dizendo assim, olha que pau de arara Se a aula não for cara eu quero a lição Peguei a escura e fiz um traçado Mandei no trocado e numa perna só Falando assim parece brincadeira No instante a gafieira virou o forró Falando assim parece brincadeira No instante a gafieira virou o forró Ei! Tudo bom? Meu moço! Não me quer, quem não me quer? Não me quer logo me acorçando não Ei, eu, ele tá me arroçando Ei, eu, ele tá me arroçando não Eu, ele tá me arroçandoondas Ele tá me arroçando nem E me arroçando necana Meu moço cheio nós Eu, ele tá me arroçando como corpo Casa Maria Giavei o amor Não me quer, quem não me arro this!!! E aí eu até a gafieira virou o twentâline E aí eu até o que eu venha Arrasou! Carlinhos Jesus é o barramalho, olha, dando lá nas pernas. Obrigada, César. Carlinhos Jesus! Alcione! Isso aqui é o povo do samba do Rio de Janeiro, que me recebe sempre com muito carinho. Esse aqui dançou comigo há 20 anos atrás no Canecão e a música que eu cantava para ele trazer a dança de salão para a classe A do Brasil, não foi? Para a Europa, para o mundo. Você expôs a dança de salão para o Brasil e para o mundo. Obrigada, Carlinhos. Carlinhos Jesus! É o barramalho! Obrigada, Marrom. Beijo no seu coração. Palmas para os nossos novidados!